Quando Mário Vitório Mercury foi assassinado e morreu em 1978 num consultório do INSS em Salvador, coube à viúva Eunice Mercury a responsabilidade de cuidar sozinha dos seis filhos do casal. Mário era médico e foi assassinado por haver se recusado a assinar um certificado para uma pessoa que lhe solicitou e que ele considerava que a pessoa não fazia jus à aposentação por uma doença que, na sua opinião, inexistia. Eunice, sergipana, nascida em Indiaroba, casou com Mário quando ambos eram ainda jovens e Mário era estudante de medicina. À época, Eunice residia em Salvador juntamente com a sua família. A família de Eunice era uma família do coração. Logo depois que ela nasceu, ela passou a viver com Maria Ferreira do Nascimento e Epifânio Ferreira do Nascimento. Silene, a filha mais nova do casal Eunice e Mário, tinha apenas sete anos de idade quando seu pai deixou este mundo de modo trágico. E é Silene que nos dá um depoimento sobre a personalidade rica, forte e, ao mesmo tempo, frágil e sofrida da sua mãe Eunice. Eu fui atrás, eu fui procurar porque eu sentia que minha mãe faltava algo nela e, assim, mexia muito com ela, essas relações familiares, né, da raiz dela. E aí eu fui fazer um trabalho de pesquisa, eu mesma, por mim mesma. Quando eu comecei a entender, entrei na universidade, eu comecei a entender. Na Indiarobra, procurei, procurei, tinha uma prima dela. E nessa prima, eu localizei e um dos irmãos dela tinha ido embora, meses antes dela chegar, minha mãe chegar. Ele tinha ido para Itabanhaninha. Itabanhaninha, né? Tinha ido para Itabanhaninha, mas eu soube que um deles, que tinha outro também, que tinha ido para o interior de São Paulo. Não sei qual foi onde eu localizei. Até para Itabanhaninha, eu estava tentando localizar através dessa prima dela. Mas não consegui, não consegui. Ela só resgatou essa prima dela, né? Fui lá, vi a casa onde minha mãe vivia, que era uma casa de taipa, perto do brejo. E foi um momento, assim, bem marcante na vida dela, porque ela começou a contar a história dela, não de uma forma de tristeza, mas de uma forma de superação. Entende? Existe, né? E para ela foi muito forte, porque a casa, independente das mudanças, mas existia a essência, espaço ali, né? E eu pude viver isso com ela. A minha avó, minha avó linda, eu também era referente, Minha avó Maria. Minha mãe falava muito com carinho, né? Pela oportunidade de ela ter cuidado dela e tudo. Mas, e assim, minha mãe, ela queria fazer de tudo para ela estar bem. Minha avó, lá em Aracaju. Ela sempre ligava, eu me lembrava, eu me lembro que ela sempre ligava para minha avó. Ligava para minha tia Zefa, para saber dela. Então, aquilo ali ficou muito marcante em mim, porque minha mãe não chamava de mãe, né? Mas chamava de, acho que é madrinha, ou, não era isso? Madrinha. Então, assim, mas minha mãe tinha uma relação de carinho. Não aquele carinho que eu poderia se dizer de mãe e filha, até porque minha mãe não teve essa vivência. Faltava ainda, esse processo ainda faltava, né? Olha, pelo que eu entendi, assim, pelo que eu visualizava, eu não sentia isso. Eu estou sendo sincera. Minha mãe, eu acho porque minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito carente de relacionamento, né? do olhar de outra mãe, né? para ela, mas, assim, ela tinha aquele cuidado. O cuidado, minha mãe tinha. Ela já tinha falado uma vez que minha avó Maria não gostava dela se relacionar com meu pai, que foi um dos que não gostava e ela foi muito maltratada por isso. Mas, minha mãe, meu pai fez com que ela enxergasse o outro lado, entendeu? Meu pai ajudou ela a superar algumas questões emocionais. É isso que eu acredito, né? Mas, assim, pelo que quando minha mãe ia para casa, minha mãe sempre fazia a questão de estar, de ir lá ver minha avó. E ela sempre fazia a questão que nós estivéssemos perto de minha avó, entendeu? Independente se elas tiveram ruins, mas minha mãe, ela sempre preservava essa questão de a gente dar a bênção à minha avó. A gente está sempre lá, olhando a minha avó. A gente sempre está lá, dando o suporte para a minha tia Zef. Então, assim, eu tinha isso, né? E minha mãe também sempre mostrava isso para a gente. Para mim, para a Alexandre, não sei para os meninos, mas para mim. E tanto que minha avó fez até uma... Minha avó tinha uma relação muito linda comigo. Eu me lembro, ela tinha muito carinho por mim. Ela fez até um crochê para mim, aquelas coisas de fuxico. Ela fez uma... Ela já estava dizendo, Celine, vem aqui, ó, aqui é o que eu fiz para você. Minha avó tinha esse carinho, pelo menos comigo. Eu senti esse carinho. Ela passava, às vezes, a mão na minha cabeça. Muito rara, às vezes, eu ia lá, dava um beijo. Então, eu tinha essa relação. Mas é porque algo que minha mãe ensinou isso para a gente. Algo que minha mãe ensinou afetivamente falando, né? Mas minha mãe, assim, com minha avó, eu não sei. Eu não sei. Eu acredito sim. Eu só me lembro que ela tinha uma rosga por causa de meu pai. Enfim, as coisas que minha mãe fazia. Que minha mãe também, eu sabia que a minha mãe era do nada. Ela era danadinha, né? Ela era bem danadinha. Minha mãe, ela falava que ela fazia isso, 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 isso. Né? Música 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 Música